Olá a todos do canal Hot Notícias pessoal, vamos falar aqui mais uma vez de Neymar, Bruna Marquezine e agora Rihanna hein É isso mesmo, o Neymar postou uma foto com a Rihanna e vamos conversar sobre esse assunto Temos aqui inclusive a Tice que participou aqui do último vídeo, depois de muitos meses dando as suas opiniões né Ela fala algumas coisas, às vezes dá medo, mas ela se expressa assim como você também se expressa e vamos debater Galera é o seguinte, antes de mais nada, eu sempre faço aqui agora uma brincadeira, digamos assim um teste de popularidade hein Vocês curtiriam Neymar e Rihanna sim ou não? Comenta aqui Neymar e Rihanna hein, sim ou não? Dá uma pausa no vídeo e vamos detalhar essa notícia porque temos novidades aqui nessa situação toda Nós colocamos aqui no vídeo anterior né, que Neymar já provavelmente estaria com Bruna Marquezine Segundo informações que trouxemos para vocês, além da vidente Lene aí que realmente ela acerta muita coisa Sensitiva de primeira né, bom, também erra enfim né, todos os videntes acabam acertando e errando Mas né, vamos dar créditos aí que muita coisa acertou, vocês acreditam em sensitivos? Comenta aqui também, é bem legal você participar do canal Até rimou hein, foi melhor do que xalolau né, enfim E aí galera, o que eu trago para vocês nesse momento? As informações que trouxemos, além da vidente no vídeo anterior, é que Felipe Campos teria dito também que eles voltaram Mas não assumiram ainda, tem a questão da viagem da Bruna Marquezine que foi lá para fora Tem a questão do Neymar curtir a foto da Bruna depois de descurtir Tudo isso eu coloquei no vídeo anterior, se vocês perderam, confere o vídeo né, antes desse ok E agora, ele postou uma foto com a Rihanna né E algumas pessoas já comentaram tipo, gol do Brasil né, e coisas do tipo Neymar estaria fazendo ciúmes para Bruna Marquezine nesse momento né Uma vez que provavelmente eles voltaram já, já começou desse jeito Provocando a Bruna ou foi apenas uma foto, simplesmente uma selfie? O que você acha disso? Roti, olha, eu acho que foi só uma selfie de amigos Creio que se encontraram na balada e vamos tirar uma foto Só que se tratando do Neymar, nós sabemos que ele é um pouco mulherengo né Já que vários nomes já foram cogitados como um affair dele Então, pode ser que tenha rolado alguma coisa também né É, o Neymar na hora de fazer ciúmes, ele pega pesado né Pensa bem, Anitta no Carnaval Olha, você pode gostar ou não da Anitta como pessoa Você pode gostar ou não da Anitta como profissional, cantora, etc Mas não podemos negar uma coisa, ela é uma gata, um tremendo mulherão Então, ele realmente faz gol, gol de placa né Vamos colocar na questão aí de atração, digamos E agora a Rihanna, o que falar da Rihanna? Essa mulher é uma deusa, essa mulher não tem palavras aqui no meu vocabulário Para descrever a Rihanna né Ela é completa da cabeça aí, da puta do cabelo, a unha do pé Ela é absolutamente perfeita e fora que dança muito, canta muito, etc Então, se ele realmente fez com a intenção de causar ciúmes Causaria sim, porque se eu sobrou na Marquezine Eu estaria agora assim, um pouco estremecida E vocês, o que vocês acham? Ah, essa possibilidade sim, de ter feito isso para provocar ciúmes A Tícia aqui disse que não, confirmou a beleza, falou que não Eu acho que tem um pezinho ali, para dar aquela provocadinha de leves Né, Lila, como quem diz né Eu sou o Neymar e estou aqui com a Rihanna E não estou de bobeira não E para falar em volta né Ô Tícia, o que você acha dessa volta do casal? De fato eles voltaram mesmo A informação do Felipe Campos procede, da vidente Você acredita nisso? Eu acredito, Rote Eu acho que onde a fumaça há fogo Quando surge um boato desse, porque tem alguma coisa Eu acredito que eles voltaram Mas devem estar esperando o momento certo para falar Ou provavelmente nem vão falar né É, seria bastante diferente dessa vez Mas não vai ter como esconder né galera Vamos lá hein Neymar e Bruno Marquezine Onde eles estiverem, alguém vai ver Um paparazzi vai ver, um fã vai ver, vai tirar foto E acabou Vai vir à tona, não tem jeito Isso me lembra uma vez aí, no meu primeiro relacionamento Deixa eu contar aqui uma pequena história Eu tinha uma pessoa que eu namorava Ele já estava meio que morando juntos já E ninguém poderia saber do meu trabalho Não é que me viram na praia de Copacabana No fim de ano com, sei lá Um milhão de pessoas, dois milhões, nem sei Não adianta, essas coisas acabam vendo mais cedo Ou mais tarde Agora vamos aguardar Para confirmar todas essas informações aqui Redondinhas para você, tá certo? Galera, comenta aqui Foi uma foto simples Ou foi uma provocação Uma indireta para Bruno Marquezine Deixa o seu like para o vídeo Se inscreve no canal Participa aqui Porque aqui só separamos as notícias Hot notícias Tchau 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 Tchau